Seja pessoal Seja pessoal Seja pessoal Seja pessoal Seja pessoal Isso vai dar merda Se fuder Entrar no lugar errado Isso vai dar merda Faz assim O preço de custo pra nós É 180 Faz assim A gente vende as pistolas pra vocês Bem baratinho Os caras negociando aqui Quem são vocês É do CV É o Kim Os caras do CV Passando viatura aqui em baixo Porra porra Que 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 eu to fazendo aqui Eu acho que tá armado Não tem arma Os caras da polícia tão bem ali Deixa eu vazar daqui Eu vou lá pra trás Eu não tenho arma Deixa eu ficar aqui Calma aí Se a polícia entrar aqui Os caras tão armados Caralho de doido Caralho Tô vendo o carro batendo Caralho Tô vendo o carro batendo E a polícia tá vindo? Nossa Nossa eu vou entrar aqui Como é que é? Então ele falou que o preço de... Então a gente queria comprar no preço de custo com vocês Deixa os caras negociando Deixa os caras negociando Deixa os caras negociando Depois eu vou lá Eu não me tromento nisso não Eu só faço e não dá dinheiro Ah tá Deixa eu te falar A questão de proteção nossa continua Tipo a gente protege vocês Vocês protegem a gente Continua 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 Todo mundo se protege Todo mundo se protege pô É negociando a litio? É vizinho pô Ao rolar treta vocês rasgam lá também Tranquilo? Deixa eu te falar uma parada aí mano O... O... O chefe de vocês falou que se eu quisesse usar o... O carro de vocês mas vocês iam liberar Pra poder fazer lá um extra A gente chama e vocês sobem Não a gente pode dar proteção pra vocês Ah você manda mensagem no radinho aí pô Não a gente tinha falado que se eu quisesse pegar um carro ele emprestava pra... Pra poder fazer né O caminhãozinho sei lá Mas tá tranquilo mano Esse caminhão a gente não tem lá Suado, suado Quem vai roubar isso aí que o Tasso tem coisa pra entregar ali Cheguei, cheguei, vem aqui fora Deixa eu ver o que que vai dar aqui Pô entendi o cara falando que é um caminhão né Se a gente quiser Fala aí, fala aí Não é que tipo... Acho que ele tinha falado né Se eu quisesse usar um caminhãozinho aí pra poder carregar mais as coisas Acho que eu entendi errado então né E aqui vem com ele Como é que ele... Como é que ele fala Combinou com você Não é... Pode crer Mas tá tranquilo então Tipo... Ele falou também que Quando eu tipo... Processar... É... Vender Eu poderia lavar com ele Ou eu tenho que lavar ali mesmo Naquela opção ali Ali no... Não, ali dentro Ali dentro É ali mesmo né Pode crer, pode crer Tô tranquilo Dá um dinheirinho bom mesmo mano Quando chegar Quando chegar Dá duas buzinadinhas igual você fez ali Já pode encostar lá na garagem direto Tá ligado? Demorou, demorou Caraca, cadê meu carro velho Tá aqui ó, tá aqui ó Cheguei Nossa, isso aqui tinha ciumido Ah sim, pode crer Pode crer Pode crer Pra polícia não chegar aqui Ver os carros e as motos jogarem Aham É, bem melhor Beleza mano Tem coisa que chama nóis aí Demorou, mas demorou É rapaziada É porque O chefe deles não tão aí mano Senão eu ia ousar, tá ligado? Mas é o seguinte mano Eu vou lá em cima pegar mais velho Cadê o local? Não é aqui ó Ah, mas esse negócio deu dinheiro velho Vou usufruir ao máximo Cadê pra onde a gente vai? É por aqui mesmo Vamos fazer essa parada velho E tipo assim, a gente tem que achar um caminhão Ahn Comprar um carrinho maior, tá ligado? Pra poder caber mais E assim a gente ganha mais velho Não dá mais dinheiro Mas tá tranquilo Dá pra gente ir lá pegar mais velho Aproveitar Então vocês viram aí que o cara do CV Tá protegendo os caras do motoclub E do motoclub protege o cara do CV velho Aham rapaziada A gente já tá meio que Trousado com quase duas gangues Pelo menos com uma né Que é o motoclub E a gente já tá O CV ainda não O CV é com os caras ali mesmo O CV parece que vende a pistola Os caras do motoclub vende rifles velho É rapaz E agora vai ficar sinistro Sinistro velho Bom, o vídeo de meio dia Não sei quanto tempo ficou Acho que ficou um pouquinho grande né Uns 28, sei lá 30 minutos Esse aqui eu vou ter que fazer um pouco menor velho Porque senão vai ficar muito Muito grande pros caras fazerem Eu sei que vocês gostam de ver né Mas fica muita coisa E eu ainda não tire a carteira Só pra lembrar Vou fazer um vídeozinho rápido Fazendo vários cortezinhos Enquanto eu vou lá Pego Depois eu volto o processo Depois eu vou lá É... Vendo E faço o dinheiro mano Então o cara já falou ali É só chegar lá da 2 buzinada E encostar na garagem mano Então... Tô ligado Os caras já sabem quem é nós Nosso carrinho já não tem como perder né Vocês devem estar perguntando Por que que o vídeo de trás Não tá ali Mano O cara passou com a S10 Por cima do meu carro velho De boa O cara tava muito rápido E eu tava tipo descendo morrinho velho Eu não gravei isso Eu tinha acabado de chegar ali no motoclub Então eu não decidi no motoclub Se vocês repararam né Então eu decidi no motoclub Quando eu... Fiz aquela decidi no motoclub ali O carro passou por cima do meu mano Quebrou o vidro velho De trás Caralho mano Tô doido Ele ia voltar Mas ele pegou e foi pra favela mano Foi pra outra favela lá Acho que eles viram que tinha um cara armado ali né Do motoclub Não... Esse cara não é besta não mano Vamos aqui Deixa o meu carro Vem aqui no cantinho Eu vou sair do carro E entrar de novo Pra poder ficar desligadinho Tranquilinho E eu aqui pegando de boinha De boinha tiozão De boinha Então... Deixa eu pegar aqui bastante Aí eu pego e volto Falando com vocês mano Ah é, calma aí Deixa eu definir quanto que eu vou pegar Que ele vira 2 né Eu tenho 7 aqui Vamos pegar aí 40 Se a gente pegar 40 Ele vira 80 Pegar 36 mano 36 pra virar 72 É isso 36 pra virar 72 Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui já É... Vai até ser rápido Vai ser rápido isso aí Então daqui a pouco eu volto aí Já pegamos a quantidade que a gente precisa né Deixa eu ligar o carro aqui Que já até encheu mais do que eu preciso Vou até jogar um pouquinho fora Porque senão vai dar merda Jogar os 3 fora Lixo 3 Porque eu tenho mais aqui no inventário do carro Pra processar aquele restinho tá ligado? Então pra não dar merda Pra não dar merda Eu já vou pegar logo todos aqui na minha mão né Do carro Que quando for enchendo Eu já vou botando no carro Ou já processado Cortar a mala Se pegar Aqui a 15 Pronto Pronto Peguei aqui Tá tudo na minha mão Eu vou processando né Encheu Aí eu pego e boto no carro Tranquilos? É malandrão A gente vai fazer mais 10 mil agora Vai chegar a 33 mil Vai chegar a 33 mil De dinheiro Aí vai dar pra dar uma equipada melhor no carro hein Creio que no próximo vídeo vai dar pra dar aquela equipada marota no carro Tentar botar uma... deixar ele mais rebaixado Botar um turbo nele Depois eu vejo o que que tem mais nele pra poder modificar Nosso carrinho vai ficar top mano Bora aí eu vou dar aquele cortezinho como eu falei com vocês né E já volto aqui com vocês mesmo Aí chegando aqui no local pra processar novamente Só não pode ter gente lá né mano Espacinha curtinha Vocês repararam? Tem que torcer pra não ter ninguém aqui mano Não tem ninguém fitando também né velho A ver se tem alguém aqui Tô achando que a gente é um dos primeiros a fazer essa parada velho Ninguém faz só nós velho Vamos aproveitar né Vamos aproveitar Já dá aquele enterzinho aqui maroto Nossa senhora velho Nosso carrinho tá muito foda velho Olha isso aqui velho Vou sem vocês falar que esse carro tá feio mano Esse carro tá muito rebaixado Eu vou deixar mais ainda velho Deixa eu arrastar no chão velho Se tiver como trocar esses canos de descarga Aquele teto ali Não dá pra ver aqui Mas dá pra ver lá ó Da Alemanha Aqui dentro tá muito top também ó Verdinho E nosso trevo ali mano Nosso trevo tá dando sorte hein Nosso trevo de quatro folhas ali Parece um árvore de natal né Deixa eu ver como é que tá aqui O negócio de processar Eita Esse aqui é o que a gente quer Esse aqui é o que a gente tem Tranquilo Vou botar logo ó 25 aqui dentro do carro Cadê? Porta malas Colocar 25 Pronto Já botei os 25 que cabem aqui dentro do carro Agora o restante fiote Vai ficar tudo na nossa mão Deixa eu ver quanto que tem aqui É vai dar certinho ó Acho hein vai Acho que vai dar pra vender tudo agora Tudinho mesmo Então vou vender Vou processar tudo aqui Já volto aí Vai lá rapaziada Voltando aqui Mano olha que deu merda mano O servidor deu aquela reiniciada marota E olha só aonde tem uma garagem mano É ir longe para um caramba Tem uma aqui Tem outra aqui mano Meu Deus do céu Como é que eu vou sair daqui mano Por favor Tenha táxi nessa porra Por favor mano Cadê? Cadê? Telefone Serviço Táxi Please Por favor Tenha táxi mano Tenha táxi Puta que pariu mano Ih vai quebrar nós hein Porra Como é que eu vou chegar lá em cima mano A gente tem que chegar Nossa Aí vai quebrar demais velho Daqui a pouco eu vou morrer até de sede cara Não tem nada Nenhuma garagem nessa parte aqui É É aqui mano A única garagem velho Eu vou ter que correr até aqui Pra poder comprar uma coisa pra comer né Que se não eu morro E no meio do caminho pedir velho Nossa Sempre tem uma merda Deixa eu beber isso aqui É Que bagulho é esse mano Deixa eu perguntar no Twitter Cadê aquele Taxista Nota 10 Já mandei no Twitter Cadê aquele taxista Nota 10 Telefone Serviço Táxi Chamei de novo mano Porra tem eu Porra tem eu porra Então aceita seu retardado Olha a ideia do cara mano Tem eu Nossa não posso mano correr isso aqui tudo não velho Cadê o cara mano Que advogado tio Que advogado tio Sai disso Não vou chamar de advogado não mano Táxi É rapaziada É rapaziada Vou dar aquele cortezinho Quando eu conseguir alguma coisa aqui eu volto com vocês Eu quero duas coisas para beber Eu quero duas coisas para beber Meu Deus do céu Eu corri demais agora Ai Aí Uma coquinha Ah Caralho Rapaz do céu mano Corri demais velho Valeu pela coquinha aí mano É nóis velho Bela careca Rapaziada Corri agora hein mano Olha tanto que eu corri velho Corri lá de baixo até aqui velho Agora a gente só tem que correr até essa parte aqui agora mano Uff Então Vambora aí que a gente tem que correr mais um pouco vai Já volto Aleluia Meu Deus do céu Depois de correr trezentos quilômetros a pé mano Vocês não tem ideia de tanto que eu corri velho Puta que o pariu velho Vou pegar meu carro aqui e vazar desse lugar mano Vai mano Cadê meu carro tio Marcar lá em cima logo Será que eu passo por ali mano? O principal É aí fudendo tipo Vou passar por aqui Calma aí Não dá azar para a polícia não mano Vou passar por onde ela não vai Vai ver Esse negócio de passar de santicidade Que cheio de De droga aqui Não vai dar certo não mano Sem carteira ainda Vambora lá Vambora lá Ele já tá marcando o lugar certo Vou passar por aqui Podia ter ligado Vou passar ali por trás ali Dessa casarão aí Ninguém nunca vê polícia por esse lado aqui velho Tá ficando um pouco mais longe? Tá Mas o que que eu posso fazer né? Melhor do que ser pego pela polícia mano Vai subir isso aqui tudo Quando eu tiver chegando lá eu volto com vocês Olha só que foda essa parte aqui velho Nossa tá bonito demais mano Olha nosso carro hein Passando aqui ó Rebaixadinho E vai ficar mais ainda É malandro Agora sim Daqui a pouco eu volto Igual a gente estiver chegando lá do local Chegando hein Estamos chegando hein Dá aquela buzinada de padrão né Chegando aqui Abrir aqui os dois toques Vou guardar nosso carro aqui Padrão, padrão Deixa aqui nosso carro Ninguém vai roubar Ninguém vai roubar aqui dentro Toque toque Sou eu do cabelo verde Tô entrando Tô entrando hein Não tem ninguém né Tranquilão Vamos aqui vender nossa parada mano Vamos vender aqui tipo Aí mano agora sim hein Tem uns quantos aqui vai vender Tem coisa bagarraio Vai vender Então vou fazer assim Vou dar aquele corte maroto Quando tiver vendido tudo E processado também Aí eu volto pra ver quanto de dinheiro que a gente fez mano Aí rapaziada É doze mil e seiscentos mano Olha lá Veio tudo Já peguei do carro Já fiz tudo Ali sobrou quatrocentos e oitenta de novo Vamos pegar aqui nosso carro mano Que agora a gente tem que guardar esse dinheiro Agora o dinheiro tá fluindo Vamos aqui em veículos Destravar Vamos lá Agora tá fluindo dinheiro hein Vamos guardar aqui no nosso banco de sempre Só botar o dinheiro sujo aqui nesse veículo Cortar o mouse Colocar Quatrocentos e oitenta de volta né velho A gente não consegue lavar essa porra Não sei porque que deu oitenta né Mas fazer o que Bora lá Vamos guardar esse dinheiro Total Vamos ver quanto a gente vai ficar mano Então o próximo vídeo Eu vou tá Tentando dar uma mexida no carro velho Vou botar mais algumas coisas nele Ele já tá Já tá top assim né Vamos ver o que que dá pra fazer mais ainda mano Com ele Já estamos com um dinheirinho bom aí Quer dizer não é aquele dinheiro foda Foda Mas já tá com dinheiro bom Vocês sabem que a economia do servidor é difícil Assim é bom Assim dá mais vídeos pra vocês cara E assim é bom que dá pra manter dois vídeos por dia pra vocês Tranquiles Então se você estiver gostando dois vídeos por dia Deixa like mano Deixa like Que aí eu vou saber velho E não se esqueça de ver né Tem que ver também Pelas views eu também vou saber Deposentar Doze mil e seiscentos Trinta e cinco mil e oitocentos mano A gente tá com trinta e cinco mil e oitocentos Vamos gastar aqueles cinco mil amanhã É no próximo vídeo velho Vamos botar um turbo Vamos rebaixar esse carro e ver depois o que que dá pra fazer mais velho E ficar com trinta mil já né Guardadinho por nós velho Então se você gostou do vídeo deixa aquele like Eu vou ali né Na garagem guardar o carro Porque eu também vou sair Porque eu estou gravando numa quarta-feira e vocês estão vendo numa terça-noite Ou seja eu estou quase com uma semana à frente Eu gosto de ficar sempre uma semana à frente Já falei com vocês Porque sempre que acontece alguma coisa igual aconteceu lá Servidor da like essas coisas O canal não fica parado Sempre vai ter vídeo Então eu gosto sempre de manter vídeo no YouTube velho Pra tipo uma semana Então deixa aquele like Valeu Se inscreva no canal Falou Fui Tchau